E mais de 200 estudantes vencedores do torneio de matemática das escolas estaduais foram premiadas pelo governo do estado nesta sexta-feira. O repórter Chico Filho esteve presente no evento e traz agora um resumo das informações. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, celebrou com os 201 medalhistas da rede estadual de ensino a vitória na segunda jornada de matemática promovida pelo governo do estado através da Seduc. E com larga experiência como medalhista, inclusive participando de competições internacionais, o governador Rafael Fonteles falou sobre a importância deste tipo de incentivo para os jovens estudantes. A principal olimpíada que nós temos no Brasil é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP, que eu tive a oportunidade, inclusive, de ser elaborador de questões quando eu estava fazendo mestrado no Rio de Janeiro a partir do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E essa Olimpíada é tão importante que a gente resolveu fazer um torneio estadual. Antes das fases da UBMEP tem o torneio piauiense de matemática e os premiados, os medalhistas, são convidados à Via Teresina por uma semana, que é o que eles estão tendo aqui no Blue Tree Hotel, de mais aulas, mas também algumas atividades socioculturais, para disseminar mais nas suas escolas quando eles saírem daqui. Essa experiência que tiveram, melhorar o ensino de matemática é tão importante e possibilitar novos horizontes. Na solenidade, foram entregues as medalhas de ouro, prata e bronze. Em primeiro lugar, com medalha de ouro, Hélio Henrique, de 16 anos, é estudante da Rede Estadual, no município de Cocal dos Alves. Minha emoção é de conquista, realmente. E o que eu vou levar é o aprendizado que eu tive nessa imersão. Acho que mais importante do que a medalha e a premiação foi o momento aqui, a experiência, as aulas que eu tive com os professores. E eu vou levar todo o aprendizado que eu tive com eles, de coisas que eu não sabia, que eu não tinha sido apresentado ainda. E que eu vou pesquisar mais, estudar mais e compreender mais sobre a matemática. Para a Secretaria de Estado da Educação, a jornada de matemática serve para incentivar cada vez mais os jovens estudantes do Piauí a se dedicarem aos estudos. Cada medalhista vai receber uma bolsa no valor de R$ 1.800,00, que será paga em seis parcelas. E o próximo passo é que esses jovens participem também das competições nacionais. Esse torneio é para todos os estudantes do ensino médio. Foram mais de 97 mil estudantes que participaram da primeira fase. No ano passado foram 60, ou seja, tanto que a gente já aumentou de um ano para outro, engajando, estimulando, incentivando mais estudantes a participarem com esse projeto de educação olímpica. Então nós tivemos aqui 201 medalhistas, que foram aqueles que mais se destacaram nos resultados. Os professores também foram homenageados e aplaudidos pelos alunos. Lembra do Hélio Henrique, o primeiro finalista com medalha de ouro? Ele deixa uma mensagem para os estudantes do Estado do Piauí. Primeiramente, dedicação e atitude, esforço. Reconheça que você não tem mais tempo a perder, que você tem que estudar, que você tem que se esforçar agora para ter os resultados mais próximos. E confie também muito na graça de Deus, reze sempre e se desvie dessas distrações que muitas vezes durante a juventude surgem para nós. Música 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 O que é isso?